Salve, salve, apaixonados por som! Olha aí, mais um produto de alta qualidade que vai integrar a nossa vitrine agora. Chega mais direito, tô falando dos ProTec, lançamento aí. Rafael viu a necessidade do mercado goiano aqui e lançou esses produtos top de linha. O que acontece? É febre hoje lançar os originalzinhos nas portas e o Twitter de bar no painel. Mas tem cliente que não gosta, às vezes por não ficar tão original ou dar aquele barulho e dar ruído. E tem cliente mais de gente que não gosta. Esse lançamento aqui ficou top de linha. Ficou um coxelzinho, vem o falante com o Twitterzinho já integrado. Ou, uma indicação minha, a gente vai montar esse kit com um modo de 800, quatro canais, um grave, quatro desses originalzinhos. Vai ficar show de bola. Ou, esse mid-bass aqui, o cliente quer somente os quatro falantes originalzinhos. Tá aqui uma boa sugestão. Não é que esse seja um falante grave, mas como ele é mid-bass, dá uma batidinha legal pra você que não quer colocar grave e quer manter tudo originalzinho. Mais um lançamento do Rafael da Protec aí. Show de bola. Nós assinamos embaixo. Disponível aqui na Móbuli. Parcelamos aí até dez vezes no cartão. Detalhe, pai. A pronta entrega. Não vai mandar buscar, não. Tá aqui disponível pra você. Vem pra cá.